Olá! Se eu digo que o meu inglês está ficando melhor, é essa frase correta? O que você acha? Há um erro nessa frase? Sim, há. O erro é melhor. Por que? Porque melhor no português é mais melhor. Eu não digo mais melhor em português e eu não posso dizer mais melhor em português. Mais melhor é melhor. Eu uso mais quando o adjetivo, em casos em que o adjetivo, a maioria deles, mas existem exceções, claro, são longas. Eles têm mais de três ou quatro sílabas, ok? Como, por exemplo, interessante. Interessante. Então, mais interessante quando eu comparo, more, interesting. But keep it in mind, when I say melhor, it's just better.